Boa tarde caros amigos, boa tarde, estamos aqui na Ilha Terceira, atrás de nós temos aqui uma bonita paisagem e estou aqui com um jovem, um jovem terceirense, José Luís Parreira, José Luís Parreira que é estudante aeroespacial e também, e também agora meteu-se pelos caminhos da política, um jovem que pretende com a sua maneira de pensar e com a sua filosofia de vida, portanto também tem os seus projetos de vida e acredita, portanto num futuro melhor. Vamos saber então um pouco sobre este jovem. José Luís Parreira, obrigado por estares connosco. Boa tarde. Boa tarde. Então, tu pertences ao UES Cabeça de Lista aqui pela Iniciativa Liberal, não é verdade? É verdade, sou o número 1 da lista do Partido Iniciativa Liberal. E a Iniciativa Liberal, para as pessoas ficarem a dizer, qual é a filosofia que assenta o que é que rege a Iniciativa Liberal? Pronto, um partido liberal é um partido que acredita que as pessoas sabem melhor do que ninguém como usar o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho. Portanto, o governo deve recolher impostos para fazer boas estradas, bons portos, garantir segurança, financiar a educação, porque não queremos que os jovens depois se tornem em bandidos no futuro, financiar saúde, para que as pessoas não andem de porta em porta a pedir medicamentos umas às outras. Mas os impostos devem ser o mínimo para viver em comunidade. Devemos deixar ao máximo o dinheiro nas mesas das famílias para ser gasto como elas entendem. Tu és um jovem preocupado com o futuro? É verdade, é verdade. As pessoas perguntam muitas vezes o que é que leva um jovem de 20 anos a candidatar-se. Portanto, a resposta é a seguinte, a geração dos meus pais praticamente já tem a vida feita. As políticas que vão ser feitas daqui em diante afetarão significativamente os jovens da minha idade que acabam de estudar e que vão procurar emprego. Portanto, é o meu futuro que está em jogo, é o futuro de jovens como eu, por isso, se hão de ser outros a decidir sobre o meu futuro, porquê é que não hei de ser eu também a dar uma palavra, a ter algo a dizer? Nós já sabemos que a dívida que o governo cria destrói empregos, também sabemos que uma carga fiscal elevada afeta, não favorece o investimento das empresas e por isso sabemos que não aumenta salários e não cria empregos e, portanto, é isso que nós pretendemos, é baixar impostos. Para baixar impostos é preciso reduzir os gastos do Estado e deixar as pessoas fazerem a sua vida. Hoje, Luís, e tu aqui como candidato da Ilha Terceira, portanto, aqui pela ilha, vais-te deborçar mais sobre os problemas de ilha. A agricultura aqui na nossa Terceira e a nível de Açores realmente é uma base grande do trabalho e da economia dos Açores e também aqui da Ilha Terceira. O que é que pensas a nível da agricultura? É assim, em primeiro lugar, a agricultura é muito importante. Nós temos uma terra, nós somos uma terra de pastagens, uma terra muito rica e temos todas as condições para sermos competitivos com outras nações que têm condições muito menos favoráveis do que nós. Mas nós hoje temos um grande problema, que é, nós estamos a produzir com elevados custos de produção devido à importação de rações, de adubos. Ou seja, o preço do leite pago ao protetor não tem sido suficiente para pagar estas despesas e, portanto, os agricultores estão dependentes, muito dependentes dos subsídios. Ora, olha, agora, os subsídios um dia irão terminar, porque a União Europeia está a financiar neste momento, mas um dia irá parar este financiamento. Ou seja, vão ser ano após ano, vamos receber menos subsídios. Por isso, há que preparar o setor para esta transição gradual, para preparar-o para o fim dos subsídios. Com o fim dos subsídios, o preço do leite pago ao protetor irá aumentar. Mas, mesmo assim, é preciso criar conhecimento no sentido de explicar aos protetores como é que eles podem reduzir os seus custos de produção. Por isso, a nossa proposta é que regressamos, que haja um regresso à experimentação agrária, isto é, que o governo estude quais as melhores misturas de treves e de azevãs em função da altitude e que tipo de animal faz o melhor aproveitamento das pastagens e forragens em leite a fim de diminuir o consumo de rações, por exemplo. Esta é a nossa ideia, que o mercado tenda por um ponto de equilíbrio em que a quantidade de leite produzida diminua, mas os custos de produção diminuem ainda mais. Esta será a nossa única forma de fazer face, de enfrentar o futuro e de garantir a sustentabilidade da nossa agricultura. Para isso, é preciso corrigir o atual modelo de subsidiação. Porquê? Porque o atual modelo de subsidiação premeia quem produz em muita quantidade, ou seja, premeia os maiores agricultores em detrimento dos mais pequenos. Ou seja, há muita quantidade de leite do mercado, por isso o preço diminui, o preço diminui, os mais prostitucados são sempre os mais pequenos. Por isso, a ideia é desligar os subsídios da quantidade de animais, de modo a garantir que o produtor receba a mesma quantidade de subsídios que recebia no ano anterior, mas possa ter o número de animais que entender, fazer a gestão da terra da maneira que entender. Em alternativa, o apoio deve estar associado ao rendimento que o agricultor consegue, sem subsídios, a dividir para a quantidade de terra que tem, isto é, porque é para a pessoa também não ficar sem trabalhar e receber o mesmo que recebia no ano anterior, não é? A ideia é dar liberdade aos produtores para fazerem as suas escolhas. E, desse modo, acredito que todos, mesmo os maiores, tenderão a reduzir a quantidade produzida, de modo que não, lá está, às vezes é preferível reduzir os custos, reduzir a quantidade produzida e reduzir ainda mais os custos, mas é preciso que todos vão no mesmo sentido para que a quantidade de leite no mercado diminua, mas o preço volta a aumentar e é essa a nossa ideia, é preparar o setor para o fim dos subsídios. É assim, eu tento motivar os jovens, mas o voto dos jovens não é suficiente para fazer, para mudar o rumo da situação e, por isso, eu faço um apelo ao voto. Não é, votaram em mim, não vão estar a fazer-me nenhum favor. Façam-no pelos vossos filhos, pelos vossos netos, para que um dia tenham oportunidades, tal como a geração, as gerações mais velhas tiveram. Mas nesta sociedade que está tudo muito implementado pelos lobbies, pelo sistema, achas que o pessoal tem coragem para mudanças, que vejo o pessoal entusiasmado ou um bocado já chateados com as velhas políticas, achas que esses novos partidos, as novas filosofias partidárias podem-se ingrar atualmente? Sim, claro que podem-se ingrar, porque temos boas ideias e que vão contra os interesses instalados, vão contra as empresas do regime. Nós queremos um mercado livre de energia para obrigar a EDA a concorrer com outras empresas e abaixar o preço de energia. Nós queremos uma SATA mais pequena, concentrada nas ligações interilhas e não nas ligações ao exterior, porque faz concorrência direta com outras empresas como a Ryanair. E depois queixamos-nos de que a Ryanair não quer voar para cá. Bem, se estamos a pagar a SATA para concorrer de forma desleal com a Ryanair, os mais prostecados são ilhas, como a terceira, que só tem mercado para uma companhia ou um voo por dia, percebe? A nossa ideia é ir contra os interesses instalados. Fala aí em dois ou três temas importantes aqui da ilha, que diz, olha, se for eleito eu vou lutar. Primeiro é o Porto da Praia da Vitória. Nós queremos que o Porto da Praia da Vitória deixe de ser gerido pela empresa pública Portos de Açores. Ou seja, para dar uma ideia às pessoas de como funciona atualmente, os portos são geridos todos pela mesma empresa, a partir de Ponta Delgada. E não há garantias de que quem gera empresa de forma central, que os interesses deles sejam os que mais beneficiam a terceira. Aquilo que a gente quer é concessionar o Porto da Praia da Vitória a uma empresa privada para que o Porto concorra com outras empresas. Para que o privado, na perseguição dos seus objetivos individuais, que é o lucro, tenha de praticar tarifários, taxas portuárias mais baixas, para atrair negócios e dinamiza a economia aqui da ilha. Portanto, gostavas como terceirense, portanto, e a iniciativa liberal de mais descentralizar a nível regional o governo e dar mais ação a nível de ilhas, individualizar mais as ilhas e, portanto, no fim, os seus autarcas, os responsáveis políticos da ilha? Sim, a iniciativa liberal é um partido que defende a descentralização do governo de Portugal para as regiões autónomas, das regiões autónomas para o poder local. O liberalismo é isso, é concorrência, é as regiões mais pobres poderem concorrer de forma igual com as regiões mais ricas. Dar mais iniciativa às pessoas de tomarem as suas rédeas diárias. Nós, quando elegemos políticos, delegamos-lhes funções, não lhes entregamos por completo a nossa vida, ou o destino da nossa vida. A ideia é que, ao reduzirmos o papel do Estado em algumas empresas, estamos a dar espaço para que outras surgem, por exemplo, através da concessão do Porto da Praia, isto é, deixar de ser gerido pelo governo, passar a ser gerido por uma empresa privada, o Porto da Praia agora vai concorrer com outras para atrair negócios para cá e competir de forma igual com a ilha mais rica que é São Miguel. Bem, caros amigos, ficou aqui apenas uma pequena ideia deste jovem que concorre aqui pela iniciativa liberal. Enfim, vais dizer, José Luís, sintetizando agora para finalizar, apelando com certeza aos jovens e menos jovens, portanto, despeirem nas tuas ideias, não é? Nas ideias da iniciativa liberal. Portanto, tens uma palavra final para, enfim, apelar e dizer aqui da tua justiça perante todos aqui da Ilha Terceira, dos Açores e do mundo. É assim, em eleições cada um tem aquilo que merece. As pessoas, desta vez, têm a oportunidade de votar em alguém com currículo, uma pessoa esforçada que faz por perceber como é que a economia funciona e que quer apostar na sustentabilidade nas próximas gerações. Há alturas na vida em que temos de fazer escolhas, entre continuar a votar nos mesmos partidos para, de alguma forma, garantir uma suposta mas falsa segurança económica, ou votar num partido diferente e garantir o futuro dos jovens e da região. É preciso reduzir a dívida pública, é preciso reduzir os gastos do governo, não na saúde e na educação, mas sim na subsidiação de empresas públicas e privadas, na quantidade de secretarias e de organismos do governo, na presença do governo em algumas empresas, o governo não deve ser dono de empresas que concorrem diretamente com outras, porque há um risco, há um risco de arriscar o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, e é preciso poupar recursos para lá está, baixar impostos às empresas e deixar as pessoas crescerem por si próprias, fazerem por si próprias de forma autónoma, porque é a única forma sustentável de crescermos. Basta olhar para outras regiões que adotaram as mesmas políticas que nós e basta olhar para o destino, para onde os nossos imigrantes foram, não é? São os nossos imigrantes, os jovens da minha idade estão neste momento a emigrar para países que têm as mesmas políticas que nós defendemos aqui para a região. Portanto. Bem, caros amigos, foi aqui as ideias em termos gerais e muito rapidamente deste pequeno programa, aqui do nosso amigo José Luís Parreira, o candidato aqui para a Ilha Terceira do Partido Iniciativa Liberal, portanto um jovem também com os seus objetivos, com as suas ideias e que realmente fica aqui, portanto, a palavra a ele neste caso. E voltaremos com outros partidos que queiram, portanto, ter também voz ativa. Como sabem, eu sou um apartidário, por enquanto sou um apartidário, mas gostamos do povo da nossa ilha, gostamos também de apoiar os jovens e todos aqueles que quiserem ter uma palavra a qualquer um dos partidos, desde a direita à esquerda, à extrema e a outro extremo, enfim, somos todos seres humanos, cada um tem a sua ideia, cada um puxa aquilo, abraça a sua sardinha, como se costuma dizer, mas com os seus ideais. E é assim, neste caso foi aqui o nosso amigo José Luís Parreira que desejamos também muitas felicidades, que o seu futuro como jovem estudante da aeronáutica espacial também seja risonho e também que o seu futuro político com as suas ideias também possa vingar. Muito obrigado então amigo. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.